de Mirazol no futebol Bandeirante seis e cinquenta e quatro agora vamos voltar ao estádio Olímpico Vinícius Silva tá me chamando Adson Batista o presidente tá com você alô Vinícius alô Tiago estamos aqui na tribuna de honra do estádio Olímpico com o presidente Adson Batista é a tradição é a história e muito feliz pelo o resultado pelo jogo que o atleta fez nós respeitamos muito Goiânia por isso jogamos na todo momento com muita seriedade e futebol é assim hoje o atleta tá ganhando teve fez um bom jogo mas nada tira a história do Goiânia a grandeza do Goiânia a marca do Goiânia que é um clube muito tradicional também essa vitória já teve a mão do Cristóvão? Não não é que teve a mão do Cristóvão né? A equipe vem sendo trabalhada né? Tem tá crescendo jogo a jogo hoje fez um bom jogo mas a presença dele ali como comandante um cara experiente um cara que o que o atleta olha pra ele e respeita enxerga nele um professor um profissional que que tem uma história bonita de futebol foi um grande jogador também e só trabalhou em grandes equipes é né? Então a gente tem que entender que é muito importante é uma referência muito positiva. O presidente Thiago de São Batista ele vai seguir falando nessa questão pra que não dá acomodação no elenco? Ah não não vai acomodar né? Nosso time comemorou o primeiro e o último jogo da mesma forma né? Sempre com muito respeito ao adversário e também com muito eh eh foco naquilo que quer né? Então o Atlético sabe que nós vamos ter um ano dificílimo né? O campeonato Goiânia é apenas o começo dia seis tem decisão que é a Copa do Brasil que é importantíssimo pro clube por questões financeiras por questões de ranking no futebol brasileiro que é uma é a segunda maior competição do Brasil então o o Atlético vai ter há anos um ano muito difícil né? E a gente vai pra Série A com o menor orçamento com com muitas situações que eh as pessoas apontam a gente que o com o futuro rebaixado isso nos motiva e eu confio muito no nosso trabalho é o momento da gente mostrar eh que a gente tem condição de fazer muito com pouco e mostrar que realmente a gente cada ano que passa o atleta cada dia mais organizado e maior. O Adson Batista segue falando da entrevista coletiva e fala em relação a questão da o Arthur Neto que o Arthur reclamou da arbitragem. Olha eu não vi nada que pudesse desabonar arbitragem. Teve eu faço uma pergunta pra vocês três que estão aqui na minha frente. Teve algum lance que eh que foi eh duvidoso ou importante na 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 no no resultado cinco a zero? Eu não vi. Não vi nenhum lance assim que você falasse ó isso contribuiu pra que o Goiânia perdesse né? Vamos ser realistas. O Atlético fez uma boa partida, o Atlético tem bons jogadores que pode render muito mais do que tá rendendo, né? Mas o atleta teve controle do jogo, soube eh girar a bola, fazer um jogo tranquilo, não foi nem muito eh eh rápido, né? Intenso, foi fez o jogo tranquilo, foi achando as brechas, os espaços e ganhou o jogo com tranquilidade. A gente volta a dizer, o Arthur Neto é é um treinador que tem eh título também no Atlético, a gente respeita, eh o Goiânia tem muita tradição, mas o Atlético hoje eh a gente não pode colocar na conta da arbitragem a vitória eh do Atlético. Adson, eh pra muitos torcedores o futebol goiano tá igual o campeonato espanhol a partir de agora, desses anos pra cá, vai bater final Atlético Goiás até dois mil e trinta, dois mil e quarenta, a não ser que aconteça um desastre no futebol. Você concorda com quem afirma isso? Que o futebol goiano tá meio igual o campeonato espanhol que é Barcelona Real, de vez em quando aparece um Atlético Madrid, um Valência, você concorda com isso? E se concorda, isso é bom ou ruim para o futebol goiano? Olha, primeiro que eu não não penso dessa forma, porque futebol é muito dinâmico, eh surgem problemas às vezes no momento que às vezes estabilizam um trabalho. O que que cabe a mim? Que sou a pessoa que tem que controlar a toda a organização e e e a estrutura do clube, o que tá acontecendo, que é a minha função, né? Se eu tô nesse cargo é porque eu mereci e fiz por onde ao longo do tempo, que eu não tô no como presidente do Atlético, como um um cara que caiu do paraquedas aí, que chegou com muito dinheiro pra poder fazer o atleta maior. Eu tô aqui porque eu fui conquistando espaço vazio, com humildade, com honestidade, com profissionalismo, então cabe até as outras equipes fazer um uma repensar algumas coisas, né? Como é que o Atlético saiu há quatorze anos da segunda divisão e e hoje tá na série A em dez anos com os orçamentos pífios, né? Nós estamos cinco na série A em dez anos, né? Subimos em dois mil e nove, disputamos primeira série A em dois mil e dez, hoje estamos em em vinte, em dez anos, cinco anos na série A. Então tem que ser reconhecido que é pouco reconhecido, muitas pessoas aqui no futebol goiano vivem só o momento, qualquer coisinha detona as pessoas, joga reputação no lixo, olha, o Atlético com toda sinceridade e honestamente falando e com humildemente colocando isso aqui, o Atlético é um modelo, cada dia a gente quer evoluir, a gente vive o clube vinte e quatro horas, as pessoas que trabalham no Atlético, todo mundo veste a camisa, não são muitas, mas funciona, é evidente que nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas essa pergunta sua ela é importante pra gente ressaltar essas questões, né? Então cabe aos outros clubes enxergar que o Atlético tem feito um trabalho diferenciado, profissional, organizado, respeitando os profissionais no seu dia a dia e acima de tudo superando suas dificuldades. Você acha que nós temos dinheiro sobrando? Você acha que nós temos um banco lá toda hora pra bancar? Não, é muita dificuldade, é somando centavos, essa questão do Zé Roberto que aconteceu agora foi porque eu sou um cara chato pra caramba, porque outras pessoas tinham cedido, porque os empresários pressionaram pra caramba pra ficar sem multa, porque eles tinham uma situação, só que ela não era concreta. Como o jogador ficou dezenove dias no clube, vai entrar um bom dinheiro pro Atlético. Nós não ficamos, nós ficamos sem o jogador, nós queríamos ficar com o jogador, mas como o jogador saiu, o Atlético vai ter uma receita pra ajudar no Ascioli, que nós estamos fazendo com a coragem, com a determinação, principalmente nessa área, que eu confio muito no Sebastião, que em termos de obra, sabe fazer obra barata e boa, com boa qualidade, e nós estamos dando suporte, apoio lá, junto, toda hora, dando opinião, participando, que é a minha forma de trabalhar. Então, eu fico muito feliz com o que tá acontecendo no Atlético, eu sei que vai chegar na Série A, nós vamos perder jogo dentro do Ascioli, e digo, ah, o mundo não acabou, não acabou, vamos enfrentar com dignidade, cabeça erguida, que a nossa força é o conjunto, nós não temos dinheiro pra contratar um craque, o Flamengo, o Palmeiras contrata, pra chegar lá e vestir a camisa e resolver. Não, nós temos que ser no conjunto, um time operário, time que marca forte. Agora, eu tô muito mais motivado nesse ano, porque esse ano eu estou com a equipe que tá começando o ano com uma cara do que nós queremos, porque em dezessete eu perdi todo mundo, ficou um ou dois jogadores, e eu consegui montar o time com a migalha que nós tínhamos no meio do campeonato. Segundo turno, nós fizemos o campeonato sul-americana, mas o primeiro foi doze pontos, foi uma tragédia. Então, esse ano, bobo de quem achar, humildemente falando, sem soberba e sem arrogância, que eu não compactuo com esses sentimentos. O Atlético vai ser um time que vai ser chato pro Campeonato Brasileiro, vai lutar muito, vai fazer um trabalho muito competitivo pra que a gente consiga a permanência que é o nosso sonho. Pra fechar de meia parte, Adson, é verdade que o Mike tá conversando e pode voltar pro Atlético? Acho que seria uma grande notícia pro torcedor que gosta dele, a gente vê ele fazendo uma grande temporada ano passado, sendo artilheiro do time. É uma coisa concreta, como é que tá evoluindo essa situação? Há uma conversa, realmente, eu tenho um relacionamento muito bom, é um profissional excepcional, gosta do atleta, tem proposta do cruzeiro, tem proposta de outros clubes, mas o atleta pesa pela sua organização, pela sua forma de ser e o jogador quer ser feliz também. Então, a gente tá conversando e eu espero que possa acontecer, porque é um jogador competitivo, sabe definir, sabe fazer gol, sabe jogar como um atacante de referência, não é só pelos lados, que principalmente dos lados vão precisar de muita força e velocidade, mas nós estamos conversando, há uma esperança, o Atlético quer jogador adaptado ao clube, vamos ver se de repente pode acontecer. O Atlético vai buscar sempre jogador num perfil só e dessa forma é o nosso objetivo pra surpreender nesse ano. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado, Adson, ao vivo com a gente aqui no terceiro tempo, tá uma chuva, tá nada aqui no estádio olímpico e a gente aqui na tribuna de honra no estádio olímpico, ouvimos ao vivo o presidente Adson Batista. Obrigado, Adson Batista.